O forró, a canca começou a cantar E passou a menina mais linda De coragem, comecei a falar No sábado, a canca começou a tocar E passou a menina mais linda Canta, monjinha! De coragem, comecei a falar Nossa! De coragem, comecei a falar Apenas para frente, apenas para trás De novo, de novo, de novo Começo, começo Alto, alto, alto Isso é uma menina mais linda Força, mano, força, mano, força Alto, alto Alto, alto Alto, alto Alto, alto Alto Isso é uma menina mais linda Encorajado e você ia falar Nossa Nossa Se você não ava Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu comprei, eu comprei Eu comprei Eu comprei Eu comprei